A campanha do Boulos apostava justamente nessa abstenção para tentar favorecê-lo, mas o que a gente viu é que não aconteceu isso não. Não necessariamente, né? Então, se a gente pensar, o Boulos tem um eleitor típico que é de mais alta escolaridade do que o eleitor típico do Nunes, pelo menos o que a gente estava identificando como variável de voto. E aí você pode ter, né? Então, estou falando sempre na condicional, porque a gente ainda precisa olhar mais para os dados para ter uma resposta mais direta sobre isso. Mas as pessoas com mais escolaridade, elas tendem a votar menos. A abstenção está muito ligada à escolaridade. E escolaridade está ligada à renda. Então, se o Nunes tem um eleitor que tem uma renda mais baixa, uma escolaridade mais baixa, então a abstenção favoreceria ele neste caso, né? Mas a gente vai precisar depois olhar quem é esse eleitor com mais cuidado.